O presidente Jair Bolsonaro foi ao Rio de Janeiro para acompanhar a tradicional formatura dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Foram quatro anos de estudo, mas o grande dia chegou. Todos nós conseguimos recordar de tudo o que nós passamos até aqui, desde os desafios aqui dentro, quanto os desafios para passar no concurso. E estar formado assim ao lado de todos, sendo oficial do Exército Brasileiro, é uma sensação indescritível realmente. No total, 391 cadetes se formaram em solenidade na Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Eles vêm de todas as partes do país e ainda de nações amigas. Um da Guiana, um do Paraguai, dois do Senegal, um do Timor-Leste e dois do Vietnã. A formação para esperantes existe há 210 anos, mas pela primeira vez, mulheres serão formadas. 23 no total. É uma emoção muito grande, né? A gente começou aqui há quatro anos atrás e está terminando esse ciclo agora com a minha família aqui. É emocionante para mim e para a minha família. Os aspirantes receberam uma réplica da espada de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A solenidade contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão. A vocês, jovens aspirantes, agora, integrando de fato o nosso Exército Brasileiro, passa uma enorme responsabilidade. Maior até do que defender a vida dos nossos cidadãos, é defender a nossa democracia e a nossa liberdade.